Olá meus queridos amigos do nosso canal Odimakimira, aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Aura. A Aurea é a vizinha fofoqueira e Aura é aquele campo magnético maravilhoso que irradia suas cores não só na gente, como também nos objetos, nos animais, na mata, no saravá, em tudo, em tudo. Bom, lembrando que hoje aqui eu estou todo o chunzenta, dourado, que nem um bombom ferreiro rochê, quase uma imitação barata da upcôpera. Gente, não liga, eu gosto de brincar, é meu jeito, tá? Eu sei que muita gente aí não me conhece, mas vocês vão ver nos vídeos a mesma pessoa de sempre, na rua, em qualquer lugar. Sou louca mesmo, filha. Então hoje a gente vai falar sobre três cores de Aura, peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, senão vocês vão ter pesadens comigo dançando de roupa dourada, hein? Ha, ha! A gente vai falar sobre Aura ouro, branca e preta. É um vídeo rapidinho, só pra dar um gostinho de quero mais, depois eu volto com mais assuntos, tá? Tô devendo muito vídeo aí pra vocês, né, gente? Pardon. A Aura dourada é uma aura extremamente rara, de pessoas muito evoluídas, é um branco, assim, não é um branco, ela é uma cor metálica, cintilante. Gasguei. E ela irradia uma autotranscedência, a pessoa que irradia esse tipo de aura tem um ótimo poder energético, espiritual, além do normal. Deixa eu virar um pouquinho mais a câmera aqui, que eu tô ficando sem pescoço aqui. Aê, menina! Já tô sem, né? Aí vira, se piorou. Então, ela consegue transmutar todas as outras cores de aura, tá? Então, geralmente, ela não vai acontecer junto com auras escuras, turvas, marrom, cinza, sempre com cores cintilantes maravilhosas. Você não vai ver uma pessoa cheia de buraquinho na aura com a aura dourada, não existe isso. Ou então é a imaginação sua, às vezes você projeta algo que você quer ver naquela pessoa, às vezes é um cara lá que você faz yoga, que você acha, uau, cara, esse cara sabe tudo. Esse cara é foda. Aí você vê lá uma aura cinza no cara, fodeu. Mas acontece, gente. O conhecimento da pessoa não quer dizer nada na evolução dela, né? Assim como comigo acontece. Muita gente já me endeusificou. Eu falei, gente, pode parar. Primeiro que eu não quero ser exemplo de nada, tá? Primeiro que eu tô aqui pra errar e acertar. Então, não me usem como exemplo. É uma coisa muito chata o ser humano hoje em dia, usar as pessoas como exemplo. Usar, ah, ele é um guru. Ah, ele é um não sei o que, gente. Todo mundo caga, tá? Só pra lembrar pra vocês. Então, a gente vai errar, a gente vai acertar e tá tudo certo, tá? Todo mundo tem os seus momentos de queda, de glória. Seu momento de autoconhecimento. Seu momento de auto emburrecimento, tá? Então, saibam aceitar isso e para de endeusificar. Porque esse mesmo Deus que você põe nos outros, mora em você, demônio. É, você tem capacidade. Não é só os outros, tá? Então, é o raio do sul. É aquela pessoa piedosa que tem o átima dentro de si. Que tá realmente num grau espiritual muito elevado. E ela se acha num ponto de desenvolvimento muito alto, capaz de controlar as emanações áuricas do seu ser e de outros e outros seres e funções, tá? Então, parece uma coisa boba, supérflua, mas é muito raro você ver esse tom aqui bonito na hora de alguém. Vocês tão vendo aí na minha mentira, né? Aí você fala, tá preta! Tudo bem, tá tudo bom. Branco. Branco, gente, também é raro. É muito raro. É muito raro o cara não queira você ser um Jesus Cristo da vida. Que você não é, demônio. Você não é. Desculpa. Sinto dizer que você não é. Mas você pode ser? Claro que pode ser. Mas hoje em dia, a aura branca, puramente, seria de um mestre. Uma pessoa muito evoluída. De um avatar. De um Buda. Né? Quando você vê um branquinho ali na aura do indivíduo, significa que essa pessoa tem uma pureza de espírito muito grande, né? E muito crescente. Também uma aspiração a seguir o mestre. Ou também um ideal, né? Essa aspiração, ela não será um mero desejo intelectual, tá? Ela é uma coisa que vem de dentro. Então, o branco, ele quando, porventura, ocorre, né? Que é raro. Ele é encontrado em conexão com o azul claro, do idealismo, né? Daquela coisa assim. E da mente superior também, tá? Com os tons rosados, mais elevados, em conexão com o coração, com o chakra cardíaco, altruísta ou com a ametista, cor ametista, né? Da prece vigorosa e também da ampla meditação, tá? Bom, e o preto? E o preto, né? Aí é mais fácil de achar, né? Também é raro. É raro. É raro. É raro. Hoje é só os raros aqui, tá? Nossa, minha cabeça é grande. Quase não cabe no vídeo, menino. O preto, ele não constitui realmente uma cor, porque ele é a ausência de uma cor, né? Mas ele é muito mais raro até que o branco. Por quê? Porque ele, quando ele se manifesta, ele é mais como uma mistura com outras emanações áuricas, do que como um preto direto. Então, só haja um santo sujeira. Digamos que é um cascão da peste. Juntou aquele cinza depressivo, aquela coisa horrorosa, com aquele castanho, chumbo. Aquela merda toda virou preto, tá? Vira aquela fumaça. Eu já vi isso em pessoas. Mas eu já vi muito cinza, castanho, que é normal. Pessoas que não têm muito caráter, né? Ou que estão vibrando numa coisa meio baixa. Então, o preto em si, ele reflete o caos. O mal, tá? A destruição, a negatividade personificada ali. Entendeu? Então, a cor da invisibilidade espiritual também. Às vezes, a pessoa pode estar usando uma projeção de invisibilidade. E você, como claro e evidente, às vezes, pode enxergar essa camada que a pessoa fez. Às vezes, não é a aura. Às vezes, é uma projeção que ela fez. E ela tá andando com essa proteção. E você conseguiu captar. Nem sempre vai ser uma aura. Presta atenção, tá? E essas pessoas que irradiam essa luz, são pessoas dissimuladas e completamente apartadas de toda a luz. São pessoas muito sombrias, muito sombrias, que não vale a pena estar perto delas. Cuidado, tá? Então, aura negra é uma coisa. E você criar um escudo negro pra proteção, pra invisibilidade, é outra coisa. Saibam diferenciar. Porque, às vezes, você pode ver isso em algumas pessoas. E aí, é que você se engana. Não é aura, tá? Então, tem escudo e tem aura. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo. Compartilha com os amigos, tá? Também, se não quiser, isso é muito chato. Vocês não gostam de compartilhar nada, né? Tá, gente? Depois eu volto com mais vídeos. Eu tô devendo um monte de vídeos pra vocês do canal. Gente, me desculpa que realmente o tempo aqui é o meu quase inimigo. Mas é meu pai de cabeça. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.